Cadê o meu Homem de Areia, meu Homem de Velho, meu Luke e cadê o meu McQueen? Ai que fofo, amor! Meu Ju é o fofo! E aí galera de Buenas, eu sou a Luisa Parente, seja bem-vindo para mais um vídeo nesse canal. Ai, minha orelha tá coçando, por que eu vou tomar leitura assim, cara? Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer mais uma trollagem, porque o quê? Eu já tô me assistindo na Rainha das Trollages, entendeu? Eu fiz duas trollages no meu canal e já tô me assistindo na Rainha das Trollages. Vocês sabem que eu não sou muito boa de trollagem, mas eu tô começando a me, aqui ó, aperfeiçoar, pegar os truques. Então hoje é com o meu irmãozinho. Gente, o meu irmãozinho tem 4 anos, então ele é meio, sabe, desligado, ele é uma criancinha, sabe? Ele é uma criança. Então eu vou ter que fazer uma trollagem que eu consiga ver o resultado dele. Então qual que é a minha ideia? O Leopoldinho chega todo dia no quarto dele e vê todo aquele monte de brinquedo, que o Leopoldinho tem muito brinquedo. E aí que eu vou tirar todos os brinquedos. Que maldade, cara! Você vai fazer uma diferença no quarto gigante. Eu vou mostrar pra vocês o antes e o depois. Vai dar uma diferença, tipo, chocante. Então não tem como o Leopoldinho não perceber que os brinquedos sumiram dali. Realmente! E gente, eu tô gravando esse vídeo correndo porque ele já tá voltando da escola. Mesmo se ele já tiver voltado, eu acho que não, porque eu não estou ouvindo ele que tá. É, não estou ouvindo mesmo. Esse é o horário que ele já tá voltando da escola, então eu tô gravando correndo pra dar tempo de eu tirar todos os brinquedos do quarto dele. Mas mesmo se ele já tiver voltado, eu falei pra minha mãe segurar ele na sala, não deixar ele entrar no quarto dele de jeito nenhum. Então é isso, gente. Eu vou deixar a câmera gravando lá mesmo. Eu vou tentar esconder ela, mas mesmo se ele ver a câmera, tipo, ele é uma criança, ele não vai sacar que é uma câmera. Tá gravando ele, que é uma trollagem. Ele nem sabe o que é trollagem, ele é uma criancinha. Então eu vou mostrar pra vocês lá o quarto dele e a diferença que vai dar, porque eu tenho certeza que vai dar muita diferença. Porque, sério, o quarto dele sem brinquedo é, tipo, preto e branco. Enfim, gente, se você não é inscrito, se inscreve no canal que vai ter muito vídeo. Vai ter muito vídeo com meu irmão, vai ter muito vídeo sozinha, vai ter muito vídeo com meu namorado, vai ter muito... Enfim, tem três vídeos por semana, então é muito conteúdo, né? Três vídeos por semana? Caramba, cara. Ai, desligou o ar-condicionado faz um minuto e eu tô aqui morrendo nesse deserto do Saara. Mas, sim, vamos lá. Antes que ele chegue da escola, agora eu vou virar minha câmera. Oi, tudo bem? Pra eu poder tirar ela do pé de pé. Ai, é porque eu fui mais assistindo coisa, né? Ficaram com o labirintite? Se ficaram, não me perdoem. Mas vamos lá pro quarto dele. Gente, ele ainda não chegou. Não estou ouvindo gritos. Mas já já ele vai chegar, então eu já vou trancar a porta do quarto dele pra ele não entrar de jeito nenhum. Vou mostrar pra vocês agora o quarto dele. Gente, só se liga no quarto dele o quanto de brinquedo que tem. Então, imagina tudo isso sem... Mano, eu vou tirar tudo isso daqui. Mano, imagina isso daqui sem brinquedo. E eu vou tacar tudo aqui na varanda e vou fechar a varanda. Porque tem como fechar essa cortina. Eu vou fechar a cortina pra ele não ver que eu coloquei na varanda. Mano, imagina isso daqui sem brinquedo. Vai ficar, tipo, muito sem cor. Ele vai sacar na hora que ele chegar, cara. É. Então é isso. Ninguém quer ver eu tirando os brinquedos do quarto do meu irmão. Tranquei aqui a porta. Então eu vou tirar aqui correndo pra vocês. Gente, ele faz coleção de brinquedinho pequeno. Então, tipo, de Natal, Dia das Crianças, Aniversário... Ele só ganha isso da família inteira. Tipo, cada membro da família dá um desse pra ele. E minha família é, tipo, gigante. Tipo, sem caô é gigante. Então ele tem muito brinquedo desse. Mano, gente, acabei de limpar toda essa parte. Olha a quantidade que deu. Misericórdia! Mano, essa criança é muito mimada. Eu juro, quando eu era pequena só tinha uma Barbie. Meu Deus, a família mima muito essa criança, cara. Mano, olha a diferença que já deu. Tipo, os brinquedos estão todos lá fora. Eu vou fechar essa janela. E se ele chorar muito, eu vou abrir, tipo, na hora que eu for revelar a trollagem, tá ligado? Olha quantos brinquedos ainda faltam, gente. Não sabia que ele tinha todo brinquedo assim. Eu não era assim não, cara. Tô chocada. Eu tô passada. Gente, olha isso. Olha isso. Tipo, mano, a minha mãe vai me matar muito. É verdade. Ó, gente, os brinquedos estão todos aqui. Meu Deus, parece um jornalógico. Gente, isso daqui vai ser uma trollagem dupla, porque a minha mãe vai me matar. Ai, agora eu tô preocupada, gente. Gente, eu tô muito arrependida. A minha mãe vai me matar muito, cara. Imagina quanto tempo ela não demorou pra colocar esses bagulhos aqui. Mas enfim, gente, eu vou colocar tudo de volta depois. Mas eu já tô arrependida. Mano, a minha mãe vai pirar, cara. Ai, eu tô arrependida. Eu vou mandar um áudio pra ela, avisando. Mãe, eu vou trovar o Leopoldinho tirando todos os brinquedos do quarto dele. Não fica brava comigo. Tipo, eu tirei todos os brinquedos mesmo. Mas eu vou colocar todos no lugar depois, tá? Não precisa ficar brava. Te amo, beijos. Pronto, gente. Já avisei minha mãe. Agora eu vou colocar a câmera lá. E esperar o danado chegar. Eu vou falar que eu não quero mais que ele tenha brinquedo, entendeu? Gente, eu acho que ele vai chorar muito. Não sei. Se ele começar a chorar muito, eu vou deixar ele chorar só um pouquinho. E já vou revelar pra ele. Então, vamos lá. Se você não me segue no Instagram, já segue agora, Luiz Aparente. Porque no final do vídeo você não vai seguir. Ai, gente, eu tô com um gás. Tô querendo ficar rotando tudo da hora. Segue lá também o Leopoldinho, que ela é o Leopoldinho parente. Enfim, vamos esperar começar essa trilhagem. Gente, eu tô mais com medo da minha mãe do que do meu irmão. Juro por Deus. Ai, meu Deus, eu acho que minha mãe vai me matar, cara. Não, não tô conseguindo. Gente, minha mãe acabou de me responder. Ela falou que é pra eu colocar tudo no lugar, que ela não vai ficar brava. E que ela não tá ligando mesmo, porque metade dos brinquedos fui eu que dei. Porque pra quem não sabe, eu já fiz um vídeo. Eu gastei mil reais com meu irmão numa loja de brinquedos. E eu comprei muito brinquedo pra ele. Então, tipo... Gente, eu tiro que não tem ninguém ali. Meu Deus, sangue de Jesus, tem poder. Tem poder, tem poder. Enfim, gente, eu que dei metade dos brinquedos naquele... Mas aí eu não paguei tudo isso, né, gente? Eu fiz parceria com a loja. Eu tirando o catatudo do nariz no meio do vídeo. Porque a gente é assim, íntimos, entendeu? E eu que dei metade dos brinquedos por causa da parceria. Então, tipo, minha mãe não tá ligando muito, não. Eu achava que ela ia me matar, mas tá suave. Agora é só a gente esperar mesmo. Vamos lá. Gente, ele chegou. Vamos lá, vamos trazer ele pro quarto. Eu achei melhor você ter novos brinquedos. Não ter mais os brinquedos antigos. Então, ó, você está sem seus brinquedos. Mas eu fiz com uma coisa verde. O quê? Ah, só essa mão você tem de brinquedos. Você não tem mais nada, amor. A gente jogou tudo fora. Por quê? Porque a gente acha que já tá na hora de você não ter mais brinquedos. Mas... O que foi? O que foi? Vem pra cá. Senta aqui. O que foi que você tá com essa carinha? Não, meu... O que foi? Eu tô sem parada com meus brinquedos. O que foi, amor? A gente não pôde um seu correndo. O que foi? O que foi, amor? A Luísa me tirou um brinquedo. Tadinho. Eu não te perdi. Ai, meu Deus. O que é isso? Gente, ele é tão esperto, cara. Eu achava que ele nunca ia sacar. Seus brinquedos, amor! Caiu na trollagem! Gente, essa é a minha voz quando eu falo com uma fofura dessa. Eu tava brincando, amor. Seus brinquedos estão aí. Ah, você tava brincando? Você tava brincando. Como você fez isso em todo o brinquedo? Eu queria brincar com você. Você ficou triste? Vamos deixar ele se divertir com os brinquedos dele, né? Porque ele já deu muito susto pro coração da criança. Cadê o meu Homem de Areia? Meu Homem de Ferro? Meu Hulk? E cadê o meu McQueen? Ai, que fofo, amor! Meu Joel fofo. Que lindo! Meu Joel lindo. Você é o quê? Meu Joel... Capitão América. Gente, vocês podem perceber que o Leopoldinho é o Capitão América. Ele não é fofo nem lindo. Ele é Capitão América. Então, se vocês forem deixar comentários fofos pra ele aí embaixo, fala que ele é o Capitão América. Que pra ele é melhor do que qualquer elogio. É, tá bom. Eu achava que você ia chorar. Você nem chorou. Você foi super forte. O que você tá com essa cara? Você tá chateado? Você tá triste? Essa criatura é muito fofa! Tá mutirando? Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Né, amor? Se inscreva. Não. Gente, o Leopoldinho, assim, está num péssimo dia hoje. Ele está muito irritado. Eu acho que foi a nossa brincadeira que paralisou um pouco o coração dele. Não acredito. Mas, enfim, gente. No próximo vídeo eu prometo que o Leopoldinho vai estar mais animado. Já tem vídeo com o Leopoldinho aqui no canal. É só você entrar no canal e pesquisar. Quer dizer, e descer pra baixo que você vai encontrar. Mano, vocês tinham que ver a carinha dele. Eu não sei se pegou a câmera, a carinha dele. Mas ele foi assim, ó. Por que eu fiquei cheio de meus brinquedos? Juro, gente. Eu fiquei com muita dó. Eu queria muito contar pra ele. O que você tá me olhando? Dando sorrisinho. Vem cá. Tchau. O próximo vídeo. O que foi? Você fala. O próximo vídeo. Eu falo o quê? O próximo vídeo. O Leopoldinho quer falar pra vocês. Mas ele está com vergonha. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.